O que é que ela vai fazer, não é? Não faço ideia. Então, como sabem, muito se tem escrito sobre a minha vida amorosa. E muito, para não dizer tudo, é mentira. Posto isto, eu... Eu queria dizer-vos que eu nunca tive qualquer tipo de relação amorosa com o Diego, o meu maquiador. É mentira. E é isto. O meu namorado chama-se Frederico Nascimento. E a verdade é que eu sou apaixonada por ele desde o dia em que o vi. Isto não me está a acontecer. Como é que é possível? Por que é que fizeste isto? Porque finalmente eu percebi aquilo que quero.